E aí Filipe, beleza veião, conta pra galera que tá te vendo O que você veio fazer com o boi tubo, velho? Só tá de paraquedas, sem paraquedas É, o cara vai nosar muito de jeito É, vambora, velho Já é a segunda mesmo, né, você curte a parada E seja bem-vindo aqui a da Livre aqui Tá com medo ou não? Mostra as mãos, sim, vamos ver Aí, o Alain foi ver O que você tá com medo? Dá uma olhada lá fora, lá Tá alto aí ou não? Tá perto do sol aí, velho É o caminho Tá, tá alto aí, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ó o sol aí, ó, coisa linda Vamos lá. Segura a mão aí, do céu, bem-vindo de volta à terra, meu velho, parabéns pelo seu salto, recomenda pra galera aí, traz todo mundo aí, traz sua família também, e aí galera, valeu a pena a ideia dele, valeu a pena a ideia dele, tá vendo essa galera feliz da vida, galera, você tá aí do outro lado da tela, faz igual eles, igual o Felipe, vem aqui na queda livre com o boi, se joga lá de cima e vem ser feliz, é nóis, parabéns, até o próximo. Muito bem, velho.